Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara e eu sou a Chiara Com quem então você quer fazer o foundation aqui na Inglaterra ou está a preparar-te para fazer o foundation? Então, se você está interessado em saber mais sobre o foundation e, claro, ouvir a minha experiência, então este vídeo é para ti Vamos lá ao vídeo de hoje Eu vou falar de vantagens e desvantagens de fazer o foundation aqui na Inglaterra Eu vejo já admitido, eu vejo que há mais vantagens do que desvantagens Mas, sem dar spoiler, vamos à primeira vantagem Primeiro é que você tem um cheirinho de como será a sua vida na universidade O foundation é muito bom porque te dá um cheirinho ou te passa uma experiência de como será a tua vida como estudante na Inglaterra ou em qualquer outro país que você venha fazer foundation Mas eu vou focar aqui na Inglaterra que foi onde eu fiz Por exemplo, depois de terminar o meu curso de Inglês, eu fiz o foundation E, claro, que para você fazer o foundation você vai precisar de um teste de Inglês Que prova que você está capacitado para fazer o curso foundation O foundation é o ano zero da universidade E uma das boas vantagens é mesmo exatamente isso É te dar essa experiência de como será a tua vida universitária na Inglaterra Quando tu estudas, tu tens a oportunidade de ter mais tempo para pensar em ou analisar ou decidir qual curso você escolher para a universidade Por exemplo, se você está fazendo um foundation que, digamos, envolve química, física, matemática Se você, de alguma forma, não se entender com física Ou... porque normalmente você tem que escolher ou física ou química Mas se você não se entende com... você vai estudar e diga Ah, não gostei muito da química Então você tem a chance de trocar para a física Ou a chance de, de alguma forma, ver um outro curso Só para te dar mais confiança quando você vai para a universidade Porque a ideia é essa A ideia é te dar este cheirinho de universidade É para te mostrar como é que é a vida universitária É para te dizer dos livros que você vai precisar E te dar a chance de você ver mesmo se é exatamente isso que você quer ou não Uma das grandes vantagens de fazer o foundation é você poder também fazer a língua inglesa Quando você está no foundation, muitos não sabem, mas o foundation inclui também a língua inglesa E dependendo de onde você vai fazer o teu foundation E isso é um ponto que eu vou mencionar mais no final Você precisa estar a fazer o foundation Você precisa que o curso de inglês que você está a fazer neste foundation Seja aceite para o teu primeiro ano da universidade Porque o foco no teu foundation é você poder entrar no primeiro ano da universidade Então é necessário você não esquecer este ponto E esforçar-se o máximo para estar bem capacitado para fazer o primeiro ano E é bom porque o foundation te dá praticamente o teu primeiro ano da universidade Vão ser algumas coisas que você aprendeu no foundation Por isso é importante você escolher bem antes de decidir E não ter medo de realmente entregar-se nos teus estudos, ok? Então é importante você considerar isso Outra vantagem que eu até vou dizer de uma outra forma Que você também precisa considerar quando você vai fazer o foundation É que, vou primeiro contar a minha experiência E depois vou explicar o que é Eu fiz o meu foundation na London South Bank University On Campus, ok? O On Campus é a mesma universidade Mas é um outro departamento que é mais focado no foundation Então, porque eu fiz esse meu foundation na minha universidade Na universidade, que eu já sabia que eu vou estudar nessa universidade Porque tinha o meu curso e era aqui em Londres Por eu ter feito essa escolha Eu, quando automaticamente terminei o meu foundation Fui para o primeiro ano Eu recebi um desconto de menos 3.500 libras Porque, só por ter estudado lá E ter tido boas notas Essa escola chip, essa bolsa ou esse desconto Eu tive porque eu fiz o foundation Como parte, porque eu fiz o foundation Na minha universidade, mas num outro departamento Por eu ter feito isso, essa escolha Eu, logo que transitei, eu tive um desconto E foi uma transição automática Eu não tive que apresentar mais muitos documentos Normalmente tem uns documentos de lei que você apresenta Que são mesmo necessários, tipo A tua redação, o que escolher este curso e tudo mais Mas, em termos de notas, eles recebiam isso automaticamente Porque era a mesma universidade O mesmo número de estudante O mesmo e-mail Tudo era o mesmo Então só teve essa transição Do foundation para o primeiro ano Por isso é que foi muito, muito importante Eu ter feito o meu foundation Na minha universidade Porque eu tenho incluído o desconto Tenho incluído o texto de inglês Que eles também receberam já automaticamente Está incluído o meu cartão de estudante O meu número de estudante Está incluído, estava incluído o e-mail Então, de algumas formas Alguns professores já me conheciam lá Se bem que eu não tive mesmo Professores do foundation foram uns E do primeiro ano foram outros Mas eu já estava familiar com a universidade Já sabia como funcionava E devo dizer que é muito, muito bom Então, a vantagem é Você fazer o foundation na universidade Que você quer estudar Nem todas as universidades Oferecem esta oportunidade Mas se você puder fazer o teu foundation Na universidade que você quer estudar Se eles tiverem esta oportunidade Este departamento Então é muito, 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 muitíssimo bom Você fazer isso Porque ajuda O meu foundation foi muito fácil Foi muito fácil Primeiro, eu vim do Macarenco Macarenco não é fama Estuda-se muito lá, ok? Estuda-se mesmo No Macarenco em mil Agora trocou o nome Eu não sei o nome mais ou menos Mas estudei em Angola e Luanda E depois eu fiz o preparatório Para a universidade E fiz o primeiro ano na 1A Então, só para vocês terem noção Que eu já estava com um conhecimento Bem avançado para o meu foundation Então, é muito importante também considerar isso O meu primeiro ano achei muito fácil Porque em termos de matemática Em termos das perguntas Em termos de química principalmente Foi a minha décima segunda classe No meu tempo era só ter décima segunda Então, décima segunda classe No meu tempo, ah, era Benção, benção Se você também quer fazer o foundation E vês de Angola Ou já tens a ideia de que eu estou na Inglaterra Aplica-te de verdade no teu último ano do médio É muito, muito essencial você considerar isso Porque as coisas O que você vai ver no foundation? Por exemplo, matemática Na matemática, o que eu vi? Diferenciais, integrais Equações do segundo grau Equações do primeiro grau Tráficos, trigonometria E teve uma outra área de matemática Tivemos duas matemáticas Que você tem que fazer E também tem a advanced Por exemplo, no meu level 3 foundation Disseram que não precisamos fazer Não é obrigatório Só faz se você quiser E eu como amo matemática, né? Fiz E realmente eu só tive 100%, 100%, 100% E até os professores falavam Essa aluna Não sei, até recebi um presente Mas não lembrei aqui E a mais Na minha sala também já sabia Eu mesmo isso aqui Eu não to mentir Perguntei só na Estela Estela foi minha colega E aí valeu muito a pena Valeu muito a pena Se você for fazer o foundation Mas outra coisa Antes de nós continuarmos Se você fez o foundation Não queres fazer Deixe pergunta Mas se você fez o foundation Quer também partir da tua experiência Deixa aqui nos comentários Ou podemos também combinar De gravar um vídeo juntos Para você contar como foi a tua experiência No foundation, ok? Agora, desvantagens Primeira desvantagem Que eu achei do foundation É que você paga O foundation é mais caro Em relação ao primeiro ano Na universidade Primeiro, segundo, terceiro ano Na universidade O foundation é mais caro Eu não sei porquê Que é mais caro Mas o foundation é mais caro Que o primeiro ano Que realmente a universidade O meu foundation Por exemplo O foundation se custar 14.500 libras O primeiro ano da universidade Pode custar 13.500 libras Tipo, uma grande diferença Tipo, por que que é mais caro? Por que que o foundation É mais caro? Não entendi ainda Mas, repá Enfim, não sei se é um treinamento Que eles te dão mais difícil Primeiro e depois te dão easy Quem sabe, né? E outra coisa do foundation É que Podes ter muitos colegas Que vão só brincar E dar raiva Tipo Até aqueles colegas Que vão sempre fazer Uma brincadeira na sala E você quer realmente aprender E o foundation É que parece uma creche Pronto, falei O foundation É muito Há muita brincadeira Alguns não se concentram Por exemplo Na minha sala de química Não mostrou três Então, aquilo era de leve Mas, nas outras salas Ai, meu Deus E era uns dez Ou esse número Mais ou menos E, meu Deus Era complicado Gostava muito de brincar E, às vezes A pessoa vai mandar A pessoa vai mandar tarefa Não querem fazer Eu é que tive Às vezes, eu vou insistir Não, a pessoa vai deixar tarefa Vão me dar uma olhada Mas, já Então, foundation mesmo Você é no zero Você encontra todos os backgrounds Você encontra aqueles Que só tem dezenove anos Você já está nos Digamos trinta Mas já está nos vinte e tal Então É um É um É uma entrada Para o mundo Do universitário Então, você encontra De tudo No foundation Agora, outra coisa Do foundation Em alguns Será também muito fácil Será um ano mesmo Daqueles E é muito fácil Eu achei o meu foundation Muito fácil Mas, atenção Saí já de Angola Com o background E já entendia Mas Para uns Também pode ser Muito, muito difícil Porque a foundation De todo tipo Dependendo também Da escola Onde você vai Aonde foundation É o mesmo De fazer Ficar careca Então Isso varia muito Mas, pronto Pessoal Se vocês têm mais perguntas Deixem aí nos comentários O que é que vocês acharam Sumidamente Assim Falando do meu foundation Eu tive professores Muito atenciosos Professores que Realmente importavam-se E uma das coisas Que eu amo aqui na Inglaterra É a consideração Que eles têm Para a tua história Eles sabem que você é estrangeiro Eles sabem que você Está ainda numa fase De 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 Língua Então Eles não Vão Te Colocar Numa Posição Constrangedora Uma posição Que vai Te Fazer Sentir Menos Ou Inferior E é Isso Pessoal Eles estão Aí Para Te Ajudar Mas É Diga-me Lá O que Vocês Acharam Do Vídeo De 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 Sininho Das Notificações E Um Beijo Grande Vejo Vocês No Próximo Vídeo Ok Até Lá Tchau Tchau